Saudação, segunda hora do dia, meu nome é Cáspio Sandro Calera. Se estás pela primeira vez no meu canal, já se salve, subscreva, ative o sino das notificações para sempre seres informado, assim que eu for a lançar um novo vídeo. Prontos, hoje vamos falar de um assunto muitíssimo importante que tem agitado as redes sociais nos últimos dias, refiro-me, das doações, vaquinha, entre outros pedidos de ajuda que tem se espalhado pela internet. Isso pelos youtubers moçambicanos, sim, senhora. Youtubers moçambicanos viraram mendigos digitais. É, é verdade, é verdade, viraram mendigos digitais. Eles não produzem mais nada, não produzem mais nenhum conteúdo de interesse, não mostram mais moçambique, não vendem mais nenhuma e mais moçambicana, que era um objetivo principal, no princípio, as pessoas criavam canais para poder mostrar a imagem de moçambique para além fronteira, que moçambique fosse conhecido e que, pronto, em trocadista, a plataforma YouTube iria compensar as pessoas, ou compensava, e continua a compensar, na verdade, porque YouTube paga o criador de conteúdo, certo? Certo? Certo. Agora, onde e quando que o youtuber moçambicano se tornou um mendigo digital? Tudo começa quando o brasileiro mostrou o lado bom do seu coração, olhando o youtuber moçambicano, mostrando a realidade da sua vida, a realidade da vida dos seus companheiros moçambicanos. Aí o youtuber moçambicano, o brasileiro, olha, os brasileiros tiveram compaixão e decidiram doar, dar alguma ajuda ao youtuber moçambicano. Agora moçambicano viu, afinal, eu posso ganhar mais que aquilo que o youtuber já me dá? Prontos, por que então não começar a me fazer de vítima? Mas por que não eu não estar todos os dias a mostrar, fazer um espetáculo da minha pobreza? E aí poderia ganhar mais ainda. O youtuber moçambicano então começa a fazer um show da sua pobreza, mostrar que eu sou pobre. Veja só, gente, estou sofrendo, estou morrendo de fome, estou passando isto e riso. Ia cada vez mais tocar com o coração de muitos brasileiros que iam acompanhando, que iam descobrindo canais moçambicanos. O brasileiro, em busca, na pesquisa de Moçambique, querendo conhecer mais sobre Moçambique, ia encontrar youtubers a mostrar pobreza, sofrimento. E isso fazia com que partilhasse aquele coração de pena, de compaixão, então aquele sentimento de compaixão. Então, e aí repartia o pouco que ele tem com o youtuber moçambicano que ia dando show de pobreza. E aí o youtuber moçambicano descobriu a melhor e a forma mais fácil de viver e de ganhar dinheiro sem transpirar. Aí foi contaminado os outros youtubers, e os outros youtubers foram descobrindo esta tática, que sim, fazendo show de pobreza, sim, vai ganhar a vida. É assim que muitos youtubers moçambicanos tornaram-se mendigos digitais. Agora, eles são realmente pobres? Sim, são pobres? Isso eu não tenho dúvida. Muitos, muitos youtubers moçambicanos são pobres. Olha, nem eu também que estou a falar aqui sou pobre. Hein? Sou pobre. Porque existem critérios para que se chame de classe média, classe alta. Existem critérios para tal. Mas a maior parte de todos que estão aqui, a maior parte. Não conheço a vida de muitos deles, mas olhando só nos vídeos dá para entender que esse não é de classe baixa, não. Existem pobres, pobres que nem telefone não tem, mas ele tem smartphone, sistema Android. Isso não é para um bom termo, é para um pobre estável. Tem dinheiro para recarigar a internet. Isso não é para o pobre. Pobre está a lutar para poder ter comida, pão. Sério, isso é verdade. Isso é verdade. Há quem não conhece padaria. Padaria, comprar um pão simplesmente que está a 5 mil reais, nem 100 reais, quanto que há quem não conhece o caminho. Isso que é pobre, que come pão nem se ocupar das vezes por ano, isso que é pobre. Agora, alguém vir aqui fazer show? Não estou a dizer que são ricos. Claro, tem extrema pobreza, tem pobreza. Agora, há uma coisa que eu quero partilhar convosco aqui. Um jovem, um jovem, abaixo ou igual a 40 anos, com sangue novo, com energia para trabalhar, e ele simplesmente se limitar e fazer show de pobreza, esse aqui não é pobre, é preguiçoso. Não, sim, sério. Olha, atenção. Eu sei que o vídeo será assistido também por alguns moçambicanos, companheiros de youtubers, entre outros. Talvez alguém vai dizer que não, ele está a fazer isso porque ele está se formando, isso mais aquilo. Eu tenho meus desafios. Eu também não sou rico, eu também sou pobre. Mas eu não aceito a pobreza que faça meu estilo de vida. Eu vou estar aqui a desfilar, a fazer o palco, o meu canal ser um palco onde eu desfilo a pobreza. Não é isso. O povo quer conhecer Moçambique. O povo quer conhecer estilo de vida moçambicano. Olhando para o meu dia a dia que eu partilho aqui no canal, mostrando certas coisas de Moçambique, é isso que é a realidade de Moçambique. Já mostrei a minha parte, quando eu vi a parte de pobreza, mas tenho que mostrar o que é importado, o que o meu público quer conhecer, quer saber, quer ver. Não é só fazer estar aqui a estrear pobreza. Não, 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 não. Atenção. Atenção. Mas temos que mostrar Moçambique. Se não queremos mostrar a nossa vida particular, pelo menos vamos mostrar o Moçambique como é. Eu não gosto que as pessoas coloquem no pensamento do estrangeiro, não falo só do brasileiro, porque são muitos que assistem, que acompanham os canais moçambicanos, mas que coloquem no pensamento do estrangeiro. Que Moçambique é aquilo que eles falam, que é aquilo que eles aí desfilam nos seus canais. É tudo mentira, algumas coisas. Moçambique não é só pobreza, gente. Não é só aquilo, sofrimento, fome, sei lá. Eu não gosto que Moçambique seja interpretado dessa forma. Moçambique é igual a outros países do terceiro mundo, hein? É igual a outros países do terceiro mundo. Tem sua parte de pobreza, assim como tem sua parte também de positiva. As pessoas por que não mostram coisas positivas? Afinal, o país não vai ser a ganhar para não mostrar lamentações, mostrar coisas, mostrar a minha pobreza. Tem que mostrar também o que o país tem de bom, de especial. Há muitas coisas bonitas. Há muitas ilhas. Há arquipélago. Há, sei lá, praias. Há, sei lá, grandes hotéis. Há muitas coisas. Muitas coisas bonitas em Moçambique. Restaurantes. Há muita coisa boa por passear com o pessoal que quer conhecer Moçambique. Há muita coisa boa. A pessoa só se limita e diz, estou a pedir, estou a pedir, me ajudem, quero comprar computador. Computador pra quê? Pra estudar. Quer computador pra o quê? Quer computador pra editar vídeos. Olha só, eu faço vídeos com telefone. Olha, atenção, eu tenho computador. Mas eu faço vídeo com telefone. Edito com telefone. Pronto. Não precisa de computador. Eu nem uso de computador pra edições de vídeo. Agora, faz vaquinha pra comprar computador? Pronto. Bem, não posso julgar isso, mas não faz nem, não faz sentido. A mesma pessoa que diz, não tenho o que comer, quero comprar computador pra editar vídeo, uma vez que com o telefone já responde a essa necessidade. Não faz sentido, gente. Não faz sentido. A pessoa diz, ah, me dá dinheiro, gente, eu estou a sofrer, mas não quero dinheiro, vou fazer vaquinha, quero conhecer o Brasil, quero visitar o Brasil. Quer dizer que a pobreza que essa pessoa tem é mental, ei, é isso aí, gente. Não vamos falar, não há meu termo pra isso. A pobreza antes de chegar no bolso do homem, primeiro passa pela cabeça. Ela destrói a cabeça, atinge a cabeça. O homem já não pensa correto. Você tá me dizendo, uma viagem, ida e volta, se não tô eu, uma viagem só pro Brasil, ela que está aí por aí, 40 mil medicais? Então, você vai me dizer, com 40 mil medicais, o cara não está a estudar primeiro, não tem nenhum negócio, não tem o que comer, tá aqui a reclamar, estou com fome, estou com fome, estou com fome, não tenho o que comer, e eu e eu tô a sofrer, depois vem, faz vaquinha, quero eu viajar pro Brasil. Nós vamos dizer que não é importante conhecer o Brasil. que é certo, é bom, é certo, é bom, porque você está realizando o seu sonho. Mas já de volta do Brasil, vai comer o que, irmão? Vai viver como? É isso, gente, é isso. Quando vocês fazem doações, vocês devem entender primeiro, é pra o que? Por que estão fazendo essas doações? É pra o que? Isso é muito bom, é muito positivo, ajuda. A pessoa que está a pedir a ajuda, é saber orientar, gerir, saber identificar o que é prioridade na sua vida. Certo que todos nós temos necessidade, mas temos que saber colocar como prioridade. O que? Prioridade é o que? É computador ou é uniformar? O que eu preciso? Quando eu preciso pra minha formação? É tanto, tudo bem. E essas pessoas não estarão aqui sempre no canal pra poder me ajudar. Com esse valor que eles me ajudaram, vão multiplicar. Vão buscar criar um negócio pra ser uma fonte de renda pra mim. E começo minha carreira. Minha formação. Isso sim. Se você se formar, trabalhar, terá dinheiro o suficiente pra viajar pra onde você quer. Isso sim. Se você ter um negócio por ali, terá lucro o suficiente pra você viajar onde você quer. Não vai ficar a desfilar a pobreza sempre aqui. Muitos, muitos. Agora, vou no comentário do Isaac. Isaac disse, nem tudo que vocês veem na vossa telinha corresponde à realidade. Isso é verdade. Muitos de vocês não vão me dizer. Um canal que já vem monetizado nesse há tanto tempo, com quantos inscritos, sei lá, com tantas mil visualizações, com muitas, gente. E ainda as pessoas, hein, vêem. Estou a pedir, estou a pedir pra o quê? O que pretende fazer com o dinheiro? Ah, pronto. Estou a pensar em comprar computador. Peraí. O que você faz com os ganhos do seu canal, então? O que você faz? Se com os ganhos, não consegue gerir até responder suas necessidades básicas. Então, o que faz com o dinheiro? Ainda já mostra a imaturidade dessa pessoa, não sabe gerir dinheiro, pronto. Mesmo dando dinheiro hoje, amanhã está demais, está demais. E vocês também. Acabou limitando esse vício. Uma coisa é certa. Vocês estão fazendo, numa boa intenção, ajudar os youtubers que dizem ser necessitados. Mas a necessidade, a primeira coisa, a necessidade que eles têm, não é apenas de dinheiro. É mente, mudança, mentalidade, crescimento, maturidade. É isso que eles querem. Não é só dinheiro. Aliás, dinheiro pode até, olha, é certo. O que eles precisam é isto. Não se justifica. Estamos no mesmo Moçambique. Estamos no mesmo Moçambique. Alguns, na mesma condição. Somos todos, nós todos, nascemos na extrema pobreza. Mas alguns sobressaem. E outros, a plataforma YouTube chegou muito tarde em Moçambique. Ou, em outras palavras, a nossa internet em si evoluiu muito tarde para permitir nós gravarmos por aí, sei lá. Agora me diga, como vivia antes da plataforma? Ou melhor, se a plataforma não existe isso, o que faria? É isso. A crise que nós, moçambicanos, estamos a viver, nos põe, nós, como a classe jovem, como a camada jovem, somos postos em desafio. É um desafio para nós, em que só os criativos é que sobreviverão. Não é pedindo, mas sim pensando alto. É isso. Moçambique não vai desenvolver por esmola, por ajuda, como que se diz? Por doações. Moçambique só vai desenvolver quando esses jovens que estão ali em frente de câmera 24 sobre 24 a pedir em esmola, saírem da cadeira e irem trabalhar. Sim. Serem criativos, dinâmicos, buscar fazer algo novo. Algo que possa lhe render, possa lhe dar algum sustento. Isso sim. Pessoas que quando são dado algum valor das doações, servem como um valor para revolucionar a sua vida. Saber identificar, responder as prioridades. Saber multiplicar e para poder viver. É isso aí. Todo mundo tem necessidade. Isso aí, eu também tenho necessidade, claro. Mas não fico aqui partilhando minhas necessidades, não. Eu busco lutar, atrás, correr. Se alguém quer me doar, tem pessoas que têm doado aqui mesmo sem pedir. Tem pessoas que têm me doado. Já passei a necessidade, sim. Já pedi doações, sim. Já me deram doações. Aliás, foi a iniciativa dos meus inscritos. Me darem dinheiro. Inclusive, agora, alguns me enviam dinheiro. Sem mesmo eu pedir. Mas não venho aqui estrear a pobreza para estimular as pessoas me darem dinheiro. Essas coisas. Não, 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 não. Eu trabalho duro, hein? Eu trabalho duro para conseguir sobreviver. Desde a minha formação. Sou filho de camponeses. Repito, sou filho de camponeses. E por isso luto duramente para poder manter-me formando. Para poder me manter em pé. Respondendo as minhas ambições. Quer me formar. Atenção. Ainda sonho em fazer especialidade. E vou chegar lá. Tenho fé. Tenho fé. Tenho fé que vou chegar lá. Chega de que é nesse lado desse. De muitos preguiçosos que andam por aqui a enganar as pessoas. Um jovem novo. Sangue novo. 24 sobre 24. Com o iPhone. Com o iPhone. Com o iPhone. Ainda vem. Ih, gente. Eu estou sofrendo. E eu não tenho o que comer. O que você pensa? Um plano. Um projeto que você tem. De multiplicar. Se te dermos um pouco o que nós temos. Para você amanhã ter como sobreviver sozinho. E isso, gente. Ensine esses jovens. Partilhe com eles projetos. Negócio. E ensine isso. Isso que vai mudar Moçambique. Queremos businessman. Queremos homens de negócio. Queremos comerciantes. Queremos pessoas aqui. Para revolucionar Moçambique. Mas assim, com os jovens mendigos digitais. Não vamos chegar muito longe, não. Não vamos chegar muito longe. Não vamos chegar muito longe. Falando mal de Moçambique. Apresentando coisas. Lame botas. Certo. O termo é esse, gente. Vocês já notaram isso? Acredito eu. Ele vem e lameu. Vocês botam aí. Falando. Elogiando. Atual. Às vezes. Não quero dizer que o Brasil não é aquilo que eles dizem. Certo? Nem porque as novelas, as mídias nos mostram aquilo. Mas eles acabam, às vezes, exagerando no elogio. Parece que nem há uma maneira de poder cativar. Fazer com que o brasileiro direta-se. Para poder, exatamente, ajudar. Porque, uau. Ele mesmo. Ele é esse. Ele te reconhece o país. Ele nos elogiou. Pronto. E você que criou esse tipo de pessoa. Porque o máximo que a pessoa chegar e dizer. E o Brasil é um paraíso. E nós moçambicanos estamos a sofrer. Aí vocês já vão dar dinheiro. Não é assim, não. Tem que ensinar esses jovens. Sério. Eu estou muito revoltado. É certo que depois de ver alguns vídeos por ali. Na verdade, eu vi que não. Não é nada mentira, né? Não é nada mentira. É verdade. Isso eu tenho visto. Certo. Certo. Olha. Xamboco no gajo. Não quer trabalhar? Não quer estudar? Não quer nada? Corta doações. Quer trabalhar? Quer estudar? Quer se formar? Tem dificuldade? Tá bom. Nós vamos te apoiar para fazer um negócio. Pense no negócio. Vamos te dar o valor inicial. E daí... Multiplique. Pronto. Só assim vais crescer. Agora dizer que vamos te doar por toda a vida. Não vamos conseguir, mano. Se formem. Alguma dificuldade na sua formação? O que você tem de dificuldade? Coisas. Está bom. Vamos te ajudar. Pronto. É assim como se ajuda alguém. É assim como se forma um homem que amanhã... E ajudando nesse espírito. Amanhã ele não vai precisar mais dizer... Gente, não tenho o que comer. Veja só a mediocridade das pessoas. Não tenho o que comer. Me ajude no que comer. Não. Hoje vamos te dar arroz. Amanhã quer mais arroz. Se acabar quer mais. Vai sustentar até quando? Não sei. E outros patetas por ali. Outros têm condições. Vem aqui enganar as pessoas. Não tenho condições. Não tenho nada. Não tenho o que. O que é que é Moçambique? Já que Moçambique é conhecido como um país pobre... Aí eles aproveitam a se esconder. Muito obrigado. Obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, por favor, escreva aqui nos comentários. Escreva aqui nos comentários, por favor. Mas é certo. Desculpe se ofendi alguém por aí. Mas na verdade existem certos youtubers que precisam de ajuda. Conheço alguns. Não conheço todos. Mas o Cota Sorriso... Atenção. Repito. O Cota Sorriso... Ele precisa sim da nossa ajuda. Eu não tenho como ajudar ele. Porque também... É... Pronto. Não tenho reina. Não tenho o quê. Mas o Cota Sorriso precisa ajuda. Para quem assiste o vídeo dele... Não tem nada. Nada de falsidade. Ele é realista. Ele precisa sim da ajuda. Para quem puder ajudar... É se entrar em contato com ele. Lá no canal dele. Por aí. Ajudem, senhor. É um jovem que pretende mudar a sua vida. Está terminando o nível médio. Ele pretende se formar. Pronto. Gente, quem puder também ajuda. Existem outros YouTube fazendo um trabalho muito lindo. Ajudar outras pessoas. Como o caso de Paulo Osir. Nem que ajudou a construção da casa das meninas que não tinham onde dormir. E até desde já. Meu, muito obrigado a todos vocês que ajudaram na obra. Nem. Muito, mas muito obrigado do fundo do coração. Continue com esse coração realmente ajudado quem precisa ajuda. E... Deixa eu ver. Outros YouTube não estão me aparecendo na mente. Nem porque são tantos que precisam realmente ajuda. Quem não precisa ajuda, cada um vai identificando, né? Porque não vou falar aqui, mencionar o nome de ninguém. Porque, na verdade, vocês são inteligentes para poder identificar se essa pessoa precisa realmente de ajuda ou não, né? Se vocês acharem que essa pessoa realmente precisa de ajuda, ajudem. Se vocês verem que não precisa de ajuda, então... Tudo a vosso critério. Tá bom? Muito obrigado. Um beijão no coração. Até mais.